Bom dia e Shavua Tov a todos. Dessa vez nós estamos num live diferente e nós estamos aqui reunidos porque o judaísmo do Brasil sofreu uma perda irreparável nesses últimos dias. Na última quarta-feira faleceu o Rabino Chaim Binyamini, Zichrono Livrachá, Zacher Tzadik Livrachá. Vamos falar um pouco sobre ele e procurar entender o que representa essa perda para nós. A verdade é que nós perdemos um gigante, um gigante espiritual. Até no título dessa live, no início, eu até pensei que a gente deveria escrever como título um tributo a um gigante. Mas sabendo que ele, de abençoada memória, não ficaria satisfeito com esse título na sua humildade, na sua modéstia, então nós optamos em suprimir isso do título. Mas a verdade é que nós perdemos um gigante espiritual, uma pessoa especial e única, alguém que eu tive o privilégio de ter como meu mestre. Mas ele não é apenas meu mestre, é mestre de centenas e milhares de alunos, discípulos espalhados pelo mundo todo nos seus anos e nas suas décadas de atuação, principalmente em Israel, na Terra Santa e no Brasil, onde ele, sua esposa, sua família estiveram por cerca de 50 anos e eu tive o privilégio de acompanhá-lo por quase 50 anos, eu diria 48 anos e eu posso dizer que ele é o mestre dos mestres. Inúmeros rabinos, inúmeros ascanim, ativistas comunitários, pessoas que ocupam cargos importantíssimos na manutenção do judaísmo em diversas partes do mundo, são seus alunos, foram seus discípulos e muito, não só aprenderam dele, mas muito da inspiração e da motivação que nós temos e carregamos conosco, não só até os dias de hoje, mas por toda a vida, sem dúvida alguma, isso é atribuído a ele, isso é devido a ele. E o Rav Binyamini, como era conhecido pelos seus alunos, uma pessoa de um nível diferente, de uma envergadura, de uma categoria que não mais existe. ele faleceu com 99 anos de idade, exatamente daqui a um mês ele iria completar 99 anos e uma pessoa que nós somos muito pequenos para saber avaliar, para saber mensurar a sua grandeza, a sua grandeza, o seu valor, os nossos parâmetros são muito reduzidos, até para saber apreciar a sua grandeza, saber apreciar o seu valor, é necessário ter uma percepção, ter uma sensibilidade muito grande. Mas, algo que para mim, não somente para mim, mas para muitos serve de referência, quando nós observamos o que o nosso grande Rebbe falou e disse para ele e sobre ele. Então, o Rebbe, que é o líder mundial da geração, líder mundial do judaísmo contemporâneo do século XX, XXI, etc., uma pessoa da grandeza do Rebbe, que de fato tem tantos emissários, milhares de emissários hoje espalhados pelo mundo, mas justamente por isso, quando nós vemos a forma que o Rebbe se dirigia ao Rabino Binyamini, quando nós temos algum acesso, foram divulgadas algumas cartas que ele recebeu do Rebbe, algumas respostas que ele teve do Rebbe, e nós vemos não só o carinho que o Rebbe demonstrava a ele, mas podemos dizer até um tipo de admiração, expressões e palavras. Nós conhecemos muitas respostas do Rebbe para centenas, para milhares de seus emissários, mas expressões que o Rebbe utilizou para o Rabino Haim Binyamini, nós não encontramos algo raríssimo, falando do seu trabalho e do sucesso sobrenatural, dos seus empreendimentos e da sua dedicação, enfim, do que tudo que ele produziu com os alunos, com os discípulos, então o nosso Rebbe sempre foi uma pessoa muito exigente, e o Rebbe aqui tecia elogios tão grandes para o Rabino Binyamini, que é algo impressionante. Particularmente a mim, de um lado pessoal, é uma perda enorme. Eu conheci o Rabino Binyamini, parece que a primeira vez que eu me encontrei pessoalmente com ele, foi no último dia de Pesach, do ano de 1974. Quando, já numa outra ocasião, tive a oportunidade de contar um pouco sobre isso, há um costume racídico que vem do Baal Shemtov. O Baal Shemtov instituiu que no último dia de Pesach, no final do dia, antes do término da festa, seja feita uma refeição especial, uma terceira refeição naquele Yom Tov, e essa refeição é chamada de Seudat Mashiach, a refeição de Mashiach. Então, sem entrar em todos os detalhes agora, mas o Baal Shemtov demonstrava como o último dia de Pesach, da festa da redenção, está conectado intimamente com Mashiach, por isso ele dizia, assim se encontra também na Aftarah, no trecho dos Profetas, que é lido naquele dia, mas ele dizia que é necessário trazer esse conceito de forma palpável para o mundo físico e terrestre, por isso ele instituiu que fosse feita também uma refeição, o Seudat Mashiach, a refeição à base de Matzot, etc. Mais tarde, o Rabbe Rechab, o quinto Rabbe de Rabade, instituiu que fossem tomados quatro copos de vinho nessa refeição, assim como é feito na noite do Seder, enfim. E naquele ano, como em outros anos às vezes isso ocorria, o Rabbe Benjamin, ele veio para São Paulo passar os últimos dias da festa de Pesach, e de uma maneira ou de outra era um jovem adolescente, e de uma forma ou de outra me levaram para esse lugar, falaram, olha, tem uma coisa interessante, ainda não sabia o que era um Farbrengen, uma Itvadut, uma reunião racídica, não sabia exatamente qual o significado desse Seudat Mashiach, mas falaram, olha, lá tem um Rosh Yeshiva, eu já havia visitado a Yeshiva de Petrópolis anteriormente, talvez um ano, um ano e meio atrás, naquela época, quem estava encabeçando a Yeshiva não era o Rabbe Benjamin, quem fundou a Yeshiva de Petrópolis, assim como outras instituições, várias instituições no Brasil, em Israel, foi o Rabbe Benjamin, mas como ele estava como emissário da agência judaica do Departamento de Ensino e de Educação, etc., então, depois de alguns anos, oficialmente foi encerrada essa missão, e ele foi trazido de volta para Israel, enfim, mas depois, numa segunda ocasião, numa ocasião posterior, ele retornou ao Brasil novamente para dirigir e conduzir a Yeshiva. Então, por mais que eu já tinha conhecido a Yeshiva, tinha visitado a Yeshiva anteriormente, mas não havia ainda o conhecido, e naquela ocasião, pela primeira vez, eu entrei, como no meio desse Fabrenger, no meio dessa reunião racídica, dessa Seudat Mashiach, e eu vi um homem, um Rabino, um Rabino, e aqui eu preciso antes dar uma introdução, graças a Deus, meus pais me brindaram, com o mérito, o privilégio, de receber uma educação judaica primorosa, e desde o jardim da infância, eu estudava numa escola judaica religiosa, e recebia um rinuch, uma educação tradicional, de Torá, de mitzvot, e por isso, eu conhecia, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer Rabinos, tê-los como professores, mestres, e aprender com eles, então, é que Rabinos eram figuras estranhas, ou inéditas para mim, não, graças a Deus, cresci desde terra, infância, na escola, pelas classes, até a idade de bar mitzvah, e depois, cercado, de Rabinos, e frequentava aulas, mesmo fora da escola, também em sinagogas, às vezes, ia até outros bairros, quando sabia que havia alguma aula de Torá, interessante, etc., então, graças a Deus, tinha conhecimento, e tinha familiaridade, com Rabinos, etc., mas quando eu vi, quando eu vi o Rabin Amini, pela primeira vez, e como ele falava, e como ele se expressava, e as mensagens que ele transmitia, e etc., então, isso era algo, para mim, inédito, eu nunca vi uma pessoa, com brilho nos olhos, falando com tanta energia, com tanta vibração, entusiasmo, sentindo cada palavra que diz, e você percebia, que aqui, diante de você, está uma pessoa, que acredita, em tudo o que fala, e diz, está perfeitamente alinhada, e se identifica, a tal ponto, que as palavras, vinham com uma intensidade, com uma vibração especial, seja o conteúdo, que ele transmitia, a forma, que ele transmitia, e naquele ambiente, ele estava rodeado, e cercado, de dezenas de alunos, da Yeshiva, que nas férias de Pesach, vinham para a casa, dos seus familiares, etc., então, para mim, aquela experiência, foi uma experiência, muito marcante, eu fiquei muito impressionado, a primeira vez, que eu ouvi, e ouvi, mas não só, pelo conteúdo, das palavras, que ele dizia, mas, a forma, que ele dizia, e, e, e a energia, que, que, que carregavam, todas essas palavras, etc., então, isso, me causou um impacto, e, pelo visto, na influência, desse impacto, no dia seguinte, logo depois de Pesach, eu escrevi a minha primeira carta para o Rebbe, tinha o endereço, famoso endereço, no 770, Stan Park, etc., escrevi uma carta ao Rebbe, tinha algumas perguntas sobre o meu futuro, na época, na época, tinha científico, colegial, estava no segundo ano, científico, ainda, na escola judaica, depois a classe, a classe se fechou, por falta de alunos, enfim, que alunos saiam da escola, para ir se preparar, para o vestibular, em outras escolas, e perguntei ao Rebbe, a respeito do futuro, e logo, me veio uma resposta, muito rápido, por mais que naquela época, levava uma semana, para uma carta, chegar até Nova Iorque, ou pelo menos, uma outra semana, para uma carta de Nova Iorque, voltar e chegar a São Paulo, mas num espaço, pode-se dizer, num espaço muito curto, de tempo, de menos de três semanas, tinha ido a minha carta, de um jovem adolescente, talvez confuso, escrevendo para o Rebbe, e o Rebbe se dá o trabalho, de responder a esse jovem, e eu recebo essa resposta do Rebbe, na qual o Rebbe diz, de forma direta, o Rebbe não responde as minhas perguntas, ele apenas diz, para eu me dedicar ao estudo da Torá, tanto a parte revelada da Torá, como a parte profunda, com a Hassidut, e estudar com dedicação, com constância e regularidade, até uma forma, até um estudo, até uma maneira que a própria Torá define isso como esforço, então vai se concretizar aquilo que os nossos sábios dizem, quando você se esforça, você acaba encontrando aquilo que você busca, aquilo que você procura, etc., e isso vai te levar ao cumprimento das mitzvot, de forma esmerada, caprichada, etc., e somente depois da assinatura embaixo, havia um PS, em uma linha, onde o Rebbe escrevia, em relação às tuas perguntas, vá se aconselhar com o Rabino Binyamini, e a verdade é que, quando eu recebi essa carta do Rebbe, primeiro havia uma grande emoção, imagina, um grande Rabino, um líder mundial, ele se dá o trabalho de escrever uma carta para um jovenzinho, um adolescente, talvez eu tenha estranhado que o próprio Rebbe não respondeu as perguntas, mas deu uma recomendação e mandou bênçãos, mas aqui ele me encaminhou para o Rabino Binyamini, e como eu já disse a vocês, eu conhecia outros Rabinos, inclusive até emissários do Rebbe, na própria cidade, eu estava em São Paulo, e etc., talvez estranhe um pouco porque o Rebbe me manda se aconselhar justamente com o Rabino Binyamini, inclusive essa foi a primeira de várias vezes, várias vezes que eu tive essa orientação do Rebbe, seja por escrito, como também em entrevistas pessoais, em audiências particulares, que tive o mérito de ter com o Rebbe, isso acabou se tornando uma constante, até eu perceber, de forma clara e evidente, que o Rabino Binyamini é como um homem de confiança do Rebbe, a tal ponto que aquelas pessoas, não só alunos, discípulos, mas outros mais, que pediam conselhos para o Rebbe, o Rebbe os redirecionava, pressionava e indicava, vá perguntar, vá se aconselhar com o Rabino Binyamini. E essas respostas do Rebbe, e esses conselhos, a mim particularmente, eu falo o que me deu, não só que mudaram a minha vida, não só que impactaram a minha vida, mas eu diria que muito de todos os benefícios, muito, diz que a gente pode falar de qualidade de vida espiritual, judaica, e que isso acaba sendo transborda para toda a nossa família, assim como para a geração passada, para os meus próprios pais, que Deus os tem em bom lugar, mas mais ainda para os filhos, para os netos, etc. Então, tudo isso é devido a essa orientação que o Rebbe nos deu para ir buscar conselhos com o Rabino Binyamini. E essas orientações, esses conselhos que nós tivemos o mérito, o privilégio de receber dele, como nós falamos, isso impactou e continua impactando a nossa vida, e isso mudou para bem e para melhor todos os aspectos da nossa existência. Na primeira ocasião que eu tive o grande mérito de estar diante do Rebbe numa audiência particular, que isso aconteceu seis meses, um ano mais ou menos, seis meses, meio ano mais ou menos depois que eu entrei na Yeshiva, ou seja, eu fui me aconselhar com o Rabino Binyamini, logo depois que recebi essa carta, e em menos de um mês, menos, algumas semanas, eu fui parar, não por acaso, eu fui para a Yeshiva de Petrópolis, e a partir de lá, uma nova trajetória se iniciou, de forma muito rápida, intensa, passado meio ano, nós chegamos com um grupo de alunos da Yeshiva pessoalmente para visitar o Rebbe, e lá permanecemos por 40 dias, e nessa ocasião, nessa ocasião, tivemos o mérito também, no final desse período, de ser recebidos pelo Rebbe, cada um individualmente, em audiência particular, e as primeiras palavras que eu ouvi da boca sagrada do Rebbe, nesse momento tão importante, nesse momento decisivo nas nossas vidas, as primeiras palavras foram, então, na verdade, eu estava, quando cheguei, no 77 Eastern Park, no Brooklyn, quando vi a sinagoga do Rebbe, os chassidim, etc., como eu posso dizer, era como se fosse, ficamos apaixonados à primeira vista, sabe, como se fosse amor à primeira vista, e eu queria, na verdade, eu estive seis meses em Petrópolis, mas falei, olha, sabe o que, eu prefiro, eu queria já ficar numa Yeshiva lá, perto do Rebbe, era uma vivência tão impressionante, e escrevi isso para o Rebbe, tipo, o que eu preferia, eu gostaria, pedindo seu consentimento e sua benção, para que pudesse estudar lá em Nova Iorque, perto do Rebbe, e as primeiras palavras que eu ouvi da boca do Rebbe foram, Kamuvan, Shebevadai, Upashu, Tiamshir, Lilmodba, Yeshiva, de Petrópolis, é óbvio e simples que você deve continuar estudando na Yeshiva de Petrópolis, ou seja, nós como jovens, adolescentes, às vezes, buscando independência e etc., ou, sabe, nós achamos que sabemos ou entendemos mais do que todos, então, de repente, falava, às vezes, queria, como a gente quer queimar etapas, eu imaginei, sabe, que vamos direto para a fonte, se eu posso estar aqui próximo do Rebbe e nesse ambiente especial, então, por que, por que não? Não é? E aqui o Rebbe, não, ele disse, é óbvio e simples que você tem que voltar e continuar estudando na Yeshiva de Petrópolis e, com o tempo, nós fomos entendendo e aprendendo isso e, às vezes, a gente só percebe isso em perspectiva porque a atenção personalizada que o Rabi Niamini dedicava a cada aluno e todos os seus alunos em todas as gerações era algo único e especial. Enfim, isso eu não poderia ter tido em nenhum lugar e de nenhuma outra pessoa. Isso, às vezes, somente depois de muito tempo a gente percebe, reconhece, aprecia esse conselho que o Rebbe deu, essa instrução que deu e nós somos gratos a isso, que o Rebbe falou. Mesmo você tem pressa porque você quer estar aqui perto, até perto de mim, não é? O Rebbe falou, não, continue lá em Petrópolis, como perto do Rabi Niamini. esse é o seu lugar. Mesmo depois, quando, sabe, eu cresci, já passou mais um ano e outro ano e eu já era dos alunos mais velhos da Yeshiva e, tipo, achava aqui, já esgotou pra mim, não é? Então, no final, até por orientação do Rabi Niamini, eu fui estudar em Farhabad, em Israel, e depois de um tempo o Rabi Niamini veio com uma proposta de formar Rabinos no Brasil, que isso era um plano inédito. Com o passar dos anos, o Rabi Niamini sempre foi um percursor, um pioneiro nas suas ideias, um empreendedor, uma pessoa com audácia e coragem, às vezes, de ir contra a correnteza e com ideias, mas sabendo que essa ideia positiva nada lhe detinha com todos os obstáculos, com todos os impedimentos. E aqui também, isso queria se tornar algo comum no movimento Rabad, anos depois, talvez uma década depois, formação de Rabinos, etc., no próprio Brasil. Isso acabou se tornando algo regular e comum, mas naquela época era algo totalmente inédito, jamais nenhum Rabino tinha estudado e se formado no próprio Brasil. E o Rabi Niamini sugeriu isso, ele me sugeriu, convidou para que eu voltasse e a gente falou, mas para mim, achava que para mim isso seria um retrocesso, já tinha saído de lá, tinha alunos mais jovens, não crianças, mas eu já estava numa idade, e talvez seria mais interessante a estar estudando em Yeshivot com alunos mais velhos, etc. Numa outra audiência particular com o Rebbe, o Rebbe abriu esse assunto, por mais que eu tinha escrito, achava que isso, escrevi para o Rebbe que achava que isso não era para mim, agradeci, mas o Rebbe voltou a isso e o Rebbe disse, olha, sabe, quando você voltar ao Brasil, dê esse dólar para Tzedakah e assim por diante, depois o Rebbe se deteve e perguntou se eu penso voltar ao Brasil e eu disse, se o Rebbe falar para eu voltar, eu volto. E o Rebbe disse, saiba que o Rebbe Bin Yamini conhece bem a você, você e sua família, assim escutei do Rebbe, e o Rebbe também disse, você também conhece o Rebbe Bin Yamini e não cabe a você julgar se isso é o mais adequado, apropriado a você, porque eu era um jovem estudante, mas sim a direção da Yeshiva, da instituição, que eles que estão habilitados a determinar se isso é compatível com você ou não, etc., para eu escrever uma carta para o Rebbe Bin Yamini, esperar a sua resposta, dizer a ele que a resposta dele, disso depende do meu futuro nos estudos, etc., enfim, mas eu vi que a vontade do Rebbe era que eu voltasse para o Brasil, para a Yeshiva de Petrópolis, sob a tutela do Rebbe Bin Yamini e lá estudasse para o Rabinato o que foi o que acabou acontecendo, depois de algumas semanas, carta que foi, carta que voltou, cópia para o Rebbe, etc., e a Brachá do Rebbe, então voltamos para o Brasil e eu e mais um colega prematuramente falecido, Raminopin Hazelovitch, Zichrono Livrachá, nos tornamos os primeiros de uma longa série de Rabinos que viriam em seguida, formados pela Yeshiva de Petrópolis, pela iniciativa do Rabin Yamini. Rabin Yamini, portanto, hoje, tem tantos Rabinos atuando no Brasil, em Israel, em Buenos Aires, na Argentina, em outros lugares. O Rabino Bin Yamini é o mestre dos mestres. Cada um desses alunos hoje, vários deles, eles próprios abriram suas Yeshivotas, eles próprios têm centenas e centenas de alunos, de discípulos, ou eles conduzem sinagogas, que juntando o público dessas sinagogas num Shabbat normal, nós chegamos a milhares de pessoas todo o Shabbat. Esses mestres que transmitem judaísmo, o mestre deles foi o Rabin Yamini. Por isso, nós podemos afirmar e dizer que ele era o mestre dos mestres. E no decorrer dos anos, eu tive outras respostas do Rebbe também, sempre me encaminhando para o Rabin Yamini, me dizendo, quando tinha outras propostas, etc., o Rebbe condicionava baim gamara bin Yamini maskim she aseqen e aseqen somente se o Rabin Yamini também concorda que faça isso, então faça isso. Mas nessas ocasiões eu vi que mesmo diante de outros Rabinos e grandes Rabinos, personalidades grandes, até no Rabad, para o Rebbe, etc., e que traziam ideias, sugestões, propostas de coisas sagradas, elevadas, mas no final o Rebbe mesmo dizia o que devia prevalecer e predominar é o conselho e a opinião do Rabin Yamini. Então, pelo menos cinco vezes eu tive isso por escrito do Rebbe ou de forma verbal em entrevistas pessoais e daqui e depois quando uma vez nós publicamos parte da correspondência do Rebbe com o Rabin Yamini, respostas que ele recebeu do Rebbe e lá nós temos expressões, nós vemos como o Rebbe se expressa, o valor que o Rebbe dava ao seu trabalho, à sua dedicação e da sua família, etc., era algo impressionante. São palavras que nós não encontramos em relação a outros Rabinos, a outras instituições, etc., é algo único e inédito porque realmente o Rabin Yamini foi uma pessoa única e inédita. E eu posso dizer que foi essa carta do Rebbe com a sua primeira resposta. O Rebbe me ligou a ele, ao Rabin Yamini, e o Rabin Yamini me ligou mais profundamente ao Rebbe. Foi através do vínculo com ele, através da sua orientação, através dos seus conselhos, através dos seus ensinamentos, que nós tivemos o mérito, o privilégio de se aprofundar no caminho de Torah e de Mitzvot, etc., e se aprofundar também nas orientações do Rebbe. E se a gente consegue realizar alguma coisa de bom e de positivo, sem dúvida alguma, esse mérito deve ser atribuído a ele, a toda a força, energia, dedicação que ele investiu. Eu posso dizer em relação a mim pessoalmente, mas assim como eu presenciei em relação a dezenas e dezenas de alunos que foram meus contemporâneos na minha época de Ishiva e como sei também de alunos anteriores a mim ou que vieram depois. Enfim, esse sempre foi o estilo, não só estilo, a dedicação do Rabin Yamini, a sua vida. ele era um verdadeiro pai em todos os aspectos para cada um dos seus discípulos individualmente, para cada um dos seus alunos. Por força das circunstâncias, hoje eu falo com vocês de Israel, mas eu estive, por força de circunstâncias e uma série de motivos técnicos, estive fora de Israel por quase três meses. e a verdade é que os últimos cinco Shabatot eu acabei passando em cinco países diferentes por motivos técnicos e circunstâncias, andanças, viagens, etc. Mas esse quinto Shabat finalmente eu cheguei em Israel e eu cheguei aqui na quarta-feira. eu já sabia me comunicando com a sua filha que mora aqui em Israel, inclusive Rachel Lerer e família Lerer que tem um mérito especial e a sua dedicação por ter cuidado dos pais da sua mãe que tem a longa vida do Rabin Amini nesses últimos treze anos que eles viveram juntos aqui em Israel então uma dedicação única que na verdade eu acho que todos nós alunos discípulos acho que isso é uma responsabilidade e até uma obrigação moral de cada uma de nós de cada um de nós mas acho que a gente tem que prestar um reconhecimento à família que cuidou deles porque eles são um patrimônio judaico que todos nós usufruímos deles enfim mas eu estava em contato com a filha e enfim estava a par da situação e sabia que infelizmente estavam com os dias contados ele foi trazido para casa já não havia muito o que fazer administrar uma situação e etc sabia que a situação estava se agravando então o dia que eu iria chegar era na na própria quarta-feira então até combinei com um dos meus filhos que me esperasse no aeroporto para que direto do aeroporto perguntei até na parada que fiz enfim antes de chegar se era possível eu vir direto do aeroporto lá para Farhabad que não é longe do aeroporto onde onde morava o Rabin Amin e a sua família para ir vê-lo infelizmente quando quando eu pousei eu vi fui comunicado que ele faleceu uma hora antes então não 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 consegui não consegui ainda vê-lo mais uma vez vivo e na verdade eu sabia que a situação era se eu tivesse esse privilégio o que eu gostaria de fazer era simplesmente segurar sua mão e beijar sua mão mais uma vez quem sabe beijar a sua testa mas mas pelo menos eu tive tive o mérito o privilégio isso também é um mérito participar do enterro de um sadique de uma pessoa assim então ele foi enterrado na mesma noite em Jerusalém então não consegui chegar a tempo de vê-lo vivo mais uma vez mas pelo menos pudemos participar render essa última homenagem participando do seu do seu enterro e o que eu queria dizer a vocês eu convivi com o Rabin Amin por quase 50 anos 48 anos e nesse nesse interim nessas décadas eu pude vê-lo e percebê-lo primeiro vivendo como aluno na própria Yeshiva que é uma vivência diária intensa etc depois mesmo em outra cidade mas sempre tendo contato e pedindo orientações mesmo depois que eu saí da Yeshiva já não era mais aluno eu fiz quando perguntei algumas coisas para o Rebbe o Rebbe ainda continuou me dizendo para ir seguir a orientação do Rabin Amin mesmo quando eu já tinha saído da Yeshiva convivi com ele por quase 50 anos e vi Rabin Amin em todo tipo de situação quando anos atrás ele teve um problema cardíaco estava em Petrópolis depois foi transferido para o Rio de Janeiro e até o atendimento que ele podia ter no Rio ainda não era suficiente no final foi trazido de forma emergencial para São Paulo eu vi o Rabin Amin em momentos delicados críticos em todo tipo de momento não só em sala de aula ou não só na sinagoga no Beit Midrash mas em várias situações e o que eu posso dizer a vocês ao relatar isso é importante porque em Chabad não se costuma fazer elogios fúnebres respedim mas assim o nosso Rebbe ensinou durante o Shiver e nós estamos durante o Shiver do Rabin Amin durante a semana do falecimento o nosso Rebbe falou em Chabad não se costuma de fato fazer elogios fúnebres mas o que sim se costuma é contar histórias sobre o falecido e é isso que nós estamos tentando fazer aqui porque o legado do Rabin Amin é um legado perpétuo e é uma história de vida que serve de exemplo para gerações para todos nós para aqueles que o conheceram e aqueles que não o conheceram de perto então por isso que é tão importante falar falar sobre ele e não a título só de elogio etc mas para nós para nós que tanto primeiro tanto devemos a ele como também tanto temos a aprender e absorver de uma pessoa tão especial um tipo de pessoas que não existem mais hoje em dia um tipo de pessoa o seu a sua espiritualidade sua irat chamayim seu temor dos céus a sua conduta a sua integridade uma coisa única e mais uma vez aqui eu falo como uma pessoa que conviveu com ele intensamente durante quase 50 anos vendo e percebendo em várias situações como ele agia e como ele reagia em situações agradáveis bonitas e situações difíceis de adversidades de desafios etc e nessas horas você percebe quem é a pessoa então o que eu estou relatando para vocês é uma vida inteira não é não é uma impressão de um encontro ou de um ano etc não mas de uma história de vida e graças a Deus como eu falei para vocês eu tive o privilégio e tenho o privilégio conheço muitos e muitos rabinos com todo com todo respeito reverência etc como conheço muitos rachê e eschivot muitos reitores de eschivot de academias de estudo mas eu digo e não só não é somente eu que digo eu aqui estou parafraseando eu estou servindo de porta-voz de centenas e centenas de alunos que o Rabin Amin teve durante todas as épocas que o Rabin Amin é uma pessoa única completamente diferenciada e especial não somente no judaísmo do Brasil mas mesmo aqui em Israel onde você tem dezenas de milhares de rabinos você tem milhares de sumidades e rachê e eschivot e etc o Rabin Amin é uma pessoa diferenciada em todos os aspectos uma pessoa especialíssima e não é à toa como nós dissemos que eu via e percebia que o Rebbe o tratava como seu homem de confiança inclusive eu vi uma carta de um secretário do Rebbe dizendo que várias perguntas que alunos ou jovens encaminham para o Rebbe o Rebbe manda propositalmente ele manda a resposta através do Rabin Amin porque se for necessário explicar e detalhar e se aprofundar na orientação do Rebbe o Rebbe confiava que o Rabin Amin saberia fazer isso como de fato o fez de forma tão primorosa tão especial o Rabin Amin nasceu 99 anos atrás na Hungria e muito jovem ele já se tornou Rabino o pai dele também era Rabino e ele se tornou um Rabino inclusive é bom salientar o Rabin Amin era um talmit haham era um sábio erudito da Torá que era algo impressionante o Rabin Amin tinha ordenação rabínica de vários e vários Rabinos distinguidos do Rabino Tzvi Pessach Frank Rabino-Chefe de Yerushalayim da geração passada de Rabinos muito grandes que o testaram etc e cada um inseparado lhe deu uma ordenação rabínica no tempo que eu estudava na Yeshiva eu acho que o Rabino Binyamini que eu me recorde se não me falha a memória o Rabino Binyamini já tinha passado pelo Shas por todo o estudo do Talmud sete vezes e ele já de longa data estudava o Dafyomi aquela folha página e verso talmúdica de forma que você termina todo o Talmud em sete anos e o Rabino Binyamini já tinha terminado o Talmud mais de sete vezes e eu acho que quando ele estava próximo de 90 anos em Farhabad ele foi pedir para o Rabino talvez lhe fazer Hatarat Nedarim cancelamento de votos e compromissos porque pela condição física pela idade avançada ele já não tinha mais condição de manter esses estudos diários como ele fez a vida toda mas talvez isso fosse um compromisso que exigia essa anulação e cancelação o Rabino Binyamini era um expert também em Shulchan Arur no código de leis e responsa e como nós dissemos ele recebeu ordenação rabínica já muito jovem e depois ele continuou com estudos e se aprofundando de grandes e grandes rabinos na parte depois profunda da Torá da Hasiduto o Rabino Binyamini se aproximou do Rabad e do Rebe talvez só quando ele tinha lá próximo aos seus 40 anos e isso não foi ou seja não foi algo algo impetuoso ou de um jovem ele já era uma pessoa madura e uma pessoa com muito conhecimento de Torá e que conhecia muitos e muitos Rabinos e enfim ele vinha ele já tinha uma formação muito muito rica em todo esse campo em campo judaico então não foi sabe que ele adereu a isso às vezes jovens ou nós num oba-oba ou não vai não foi algo muito pensado e muito maturado e uma decisão muito madura e quando ele já se aproximou a Rabad se aprofundou nos estudos da Hasidut e mais do que tudo ao nosso Rebe e se anulou por completo diante do Rebe ele não dava um passo em todas as decisões na sua vida e decisões da vida do Rabin Amini eram decisões pelas posições que ele ocupou pelas várias instituições que ele fundou tanto em Israel como no Brasil e dirigiu instituições e instituições educacionais portanto as decisões do Rabin Amini onde estar onde permaneceram e continuar acabavam tendo implicações e desdobramentos que afetavam centenas e centenas de alunos e eventualmente até de famílias ele não dava um passo sem o consentimento do Rebe sem a orientação do Rebe então o Rabin Amini nação na Hungria já com cerca de 20 anos de idade muito jovem se formou o Rabin Amini estudou em algumas eshivot de lá depois o Rabin Amini passou pelos horrores do holocausto chegando em Birgabelsen estando em campo de concentração e quando ele contava isso é algo recorrente e mais ainda eu me lembro até os últimos anos quando isso sempre vinha vinha à memória e ele trazia isso em todas as conversas os horrores do holocausto o Rabin Amini saiu do campo de concentração pesando cerca de 35 quilos e ele estava ele estava nos últimos dias da guerra junto com cerca de uns 2 mil judeus que trabalhavam em trabalhos forçados etc foi conduzido para uma vala onde eles seriam lá fuzilados e foi só no momento no último momento quando eles já estavam diante de pelotão de fuzilamento de máquinas de fuzilar etc onde exércitos americanos chegaram e eles foram salvos no último minuto estavam diante de um rio enfim e algumas vezes eu escutei dele que ele dizia eu sobrevivi milagrosamente e naquele momento eu imaginei que se Hashem me deu vida é para que eu faça e realize alguma coisa aqui nesse mundo porque tantos milhões não tiveram a mesma sorte que eu faleceram se eu mereci se eu tive o privilégio de sobreviver sua esposa também é uma sobreviver dona Rívica que tem a longa vida também é uma sobrevivente do holocausto mas assim eles disseram se eu sobrevivi eu tenho que consagrar a minha vida para Hashem para o judaísmo e assim ele fez até o último momento dedicou e consagrou sua vida para causas sagradas para difusão de Torah de mitzvot de judaísmo de forma geral depois do holocausto o Rabi Amini acabou chegando em Israel também não foi tão rápido primeiro com um grupo de pessoas que foi levado para Paris depois foi exilado para o Chipre enfim mas estando em Israel ele ainda chegou a combater isso na época da independência e aí ele se casou nos próximos dias acho que ele estaria acho que daqui dois dias ele estaria completando 71 anos de casado com sua esposa que Deus dê longa vida dona Rívica e a partir de então ele se envolve primeiro no próprio trabalho ele acreditava muito ele acreditava muito em Eretz Israel também o amor dele a terra de Israel o trabalho na própria terra também ele se dedicou literalmente a isso também a agricultura na terra de Israel conciliando com a Alakai etc e depois ele ele se envolve em instituições educacionais ele próprio funda algumas instituições importantes que existem até os dias de hoje e como nós falamos ele era um grande conhecedor da Torá um grande erudito era uma pessoa que além do conhecimento da Torá talvez foi dotado de um dom especial era um educador mas um educador educação não é apenas transmissão de conhecimento de informação mas educação é formar as pessoas formar suas personalidades forjar o caráter isso o Rabi Amini era um mestre não por técnicas mas simplesmente por dedicação energia que ele investia e mais do que tudo pelo exemplo vivo pelo modelo que ele era e como adotando cada aluno como um pai abraçando como um mentor espiritual um pai espiritual orientando encaminhando o Rabi Amini tinha uma personalidade que irradiava uma energia uma energia fantástica mas não era só uma questão de personalidade eu acho que para muitos alunos acima de tudo era a questão do caráter o que nós vimos sempre no Rabi Amini os princípios os valores o que é certo a coerência o que o judaísmo prega o que a Torá nos diz o que a Al-Ha fala e etc o que é os bons os bons modos e boas maneiras etc integridade e como nós falamos sabe quando a gente conhece uma pessoa por muito tempo às vezes você conhece alguém ouviu falar mas com o passar do tempo você convive mais perto e você desmistifica você sabe você já conhecendo mais na intimidade o Rabi Amini não pelo contrário eu diria que quanto mais a gente conhecia o Rabi Amini quanto mais via ele em todas as situações em todas as circunstâncias mais admirado nós ficávamos mais sabíamos reverenciá-lo respeitá-lo pelos seus valores pela sua integridade etc ele não só pregava não só falava mas ele fazia e agia de acordo ele era um modelo vivo então só de observá-lo e vendo a sua conduta e como ele agia como reagia nas situações isso é um aprendizado que não tem preço imensurável vamos lembrar que o Rabi Amini lidava quando eu cheguei na Esivar com adolescentes jovens que às vezes são um pouco prepotentes às vezes são um pouco arrogantes e às vezes se acham melhores do que todos e mais entendidos do que os mais velhos etc querem ser independentes o Rabi Amini sabia como moldar e educar mesmo os jovens e ele a sua maneira com ordem com disciplina eu até digo a vocês eu sei tem alunos que tem alunos que talvez que ficavam bravos ou jovens até colegas meus por quê? porque o Rabi Amini era uma pessoa talvez não vou dizer que ele exigia muito mas era uma pessoa que não abria mão dos princípios dos valores cobrava exigia na conduta e nem sempre alguns podiam pensar que era a coisa mais agradável ou simpática mas o Rabi Amini não estava procurando ser popular nem o mais agradável ou mais simpático ele estava procurando o que é certo o que é bom o que é verdade ele buscava a verdade da forma correta e etc e por mais que às vezes a gente sabia a gente levava uma bronca ou uma repreensão mas hoje eu vejo puxa o quanto isso o quanto isso nos ajudou a nos tornar pessoas com valores com valores certos pessoas equilibradas pessoas que buscam o bem e o bem de verdade como nós falamos Rabi Amini é o percursor do judaísmo no Brasil o mestre dos mestres e para entender um pouco disso de uma realidade que talvez não seja conhecida ou talvez tenha sido esquecida já de muitos eu quero retroceder um pouco ao judaísmo no Brasil 50 anos atrás que era mais ou menos a época que eu conheci o Rabi Amini que eu cheguei na Yeshiva porque aqui existe uma questão que é essa questão é a seguinte as raízes das árvores elas que seguram as árvores elas que dão sustentação às árvores só que as raízes estão lá embaixo e elas não aparecem a mesma coisa com as fundações dos edifícios o edifício pode ser alto, bonito etc mas se não houver fundações sólidas Deus nos livre isso desaba e são as fundações são as fundações que seguram todo o prédio todo o edifício mas mais uma vez as fundações não aparecem e o Rabi Amini nós podemos dizer que as raízes do judaísmo no Brasil estão enfincadas na pessoa dele as fundações do judaísmo no Brasil são devido a ele mas talvez não apareçam talvez não aparecem também porque o Rabi Amini sempre fugiu dos holofotes o Rabi Amini e essa é a sua integridade ele não buscava fama não buscava ser popular não buscava as coisas por interesse pessoal ou próprio não estava envolvido em políticas com benefício pessoal o que ele buscava era simplesmente judaísmo fortalecer o judaísmo fortalecer Torá e Mitzvot isso é o que ele fez primorosamente isso é o que ele conseguiu com sucesso mas como ele era tão discreto e etc hoje a gente está falando puxa faleceu um rabino chegou a 99 anos de idade quando sobreviveu ao holocausto poderia ter Deus nos livre falecido lá saiu com 35 quilos mas sobreviveu e teve longa vida graças a Deus até 99 anos mas por que que nós por que que nós não podemos deixar isso passar desapercebido e que não é o fato sabe não só que isso precisa ser lamentado os nossos sábios no Talmud dizem todo aquele que derrama uma lágrima por uma pessoa correta para uma pessoa boa perdoam todos os seus pecados então meus amigos eu digo a vocês que para nós hoje é como Yom Kippur primeiro nós estamos de luto todos os alunos todos os discípulos todos aqueles que o conheceram porque um pai um pai espiritual nosso se foi independente da idade se foi se há uma pessoa que merece ser lamentada a sua morte se há uma pessoa justa e boa que isso combina com a afirmação dos nossos sábios que uma lágrima por essa pessoa perdoa todos os pecados isso para nós é como Yom Kippur o dia de hoje as raízes e fundações do judaísmo do Brasil foram fincadas pelo Rabin Amini 50 anos atrás no Brasil hoje a situação é bem diferente por isso alguns nem conseguem conceber no Brasil não havia Yeshivot não havia Colelim não havia instituições avançadas de estudo judaico aqueles que queriam estudar judaísmo viajavam para o exterior ou para os Estados Unidos ou para Israel para lá continuar os seus estudos não havia possibilidade no Brasil no máximo haviam escolas religiosas que isso já era muito e olhe lá assim como o Kasher naquela época quem queria o leite com supervisão precisava ir haviam aqueles que iam até a Ordenha da Vaca para supervisionar e o leite vinha em baldes e tinha que ser fervido e etc assim era o Kasherut no Brasil na época assim era a vida judaica no Brasil assim eram as instituições naquela época e como é famoso um relato do Rabin Amini isso está gravado em vídeo também quando ele foi e disse para os Rabinos na época da fundação da Yeshiva me parece lá pelo ano de 1964 algo assim os próprios Rabinos locais disseram para ele olha ele era um jovem falando olha aí um germano jovem sabe quando vai ter Yeshiva aqui nessa terra no Brasil olha depois que crescerem pelos na palma da minha mão depois que nascer é mais fácil isso nascer pelos na palma da mão para ter uma Yeshiva aqui como tentando dissuadi-lo mas o Rabin Amini ele não se deixava dissuadir ele não era uma pessoa que se intimidava nem pelos aqueles que até zombavam e debochavam ou não acreditavam nos seus planos nas suas aspirações e ele foi apesar de todos os pesares ele já tinha fundado uma escola religiosa em Copacabana no Rio de Janeiro a Escola Barilã que até os dias de hoje uma importantíssima instituição que nessas décadas formou tantos milhares de alunos etc e ele foi determinado além das instituições que ele já tinha fundado em Israel foi determinado a fundar uma Yeshiva que seria a primeira Yeshiva no Brasil e possivelmente no regime de internato como era a Yeshiva talvez até a primeira na América Latina me parece que até na época que eu entrei na Yeshiva não havia uma Yeshiva similar até até nem em Buenos Aires que a comunidade argentina é pelo menos umas três vezes maior que a do Brasil mas também um emissário do Rebbe ele que era da Argentina Rabino Bérod Baumgart ele parava em Petrópolis nas suas viagens e nós sabíamos dele e ele mesmo dizia que na Argentina não tem uma instituição como essa hoje eu não posso afirmar não quero fazer omissões nem faltar mas eu sei que há Rabinos formados na Yeshiva de Petrópolis atuando em São Paulo em Santo André no Rio de Janeiro em Belo Horizonte em Belém em Recife por intermédio desses Rabinos seus filhos noras etc em Manaus em Brasília como também em Buenos Aires em Israel nós temos inúmeros Rabinos atuando em diversas instituições todos eles alunos e discípulos da Yeshiva e mais do que da Yeshiva discípulos do Rav Binyamini mas a Yeshiva não era voltada e isso é muito importante enfatizar não era a proposta do Rav Binyamini apenas formar Rabinos pelo contrário essa nem era a proposta principal dele a proposta principal era formar bons Yehudim pessoas boas pessoas decentes Yehudim envolvidos com a causa identificados com a causa que atuassem como ativistas comunitários seja médico engenheiro advogado comerciante e etc e como esses nós temos centenas e centenas de alunos centenas e centenas de alunos no Brasil em Israel e etc que formaram famílias maravilhosas e dessas famílias quantas pessoas que fortaleceram o judaísmo e etc vieram desse trabalho do Rav Binyamini o Rav Binyamini me deu uma ideia uma vez eu acabei eu acabei implementando essa ideia uma vez como sem querer ele me contou ele está em Kfar Chabad quem conhece Kfar Chabad em Israel e etc enfim é uma aldeia de Chabad enfim hoje já é maior então já moram lá mil famílias enfim mas ele me conta assim me conta ele uma vez pra minha surpresa de repente um dia me conta ele eu vejo um ônibus parando como na frente da sua casinha lá em Israel lá em Kfar Chabad que é um lugar muito movimentado de repente aparece um ônibus parando lá e descendo do ônibus dezenas de pessoas a maioria delas jovens até crianças e de repente sem prévio aviso bate na porta dele um homem que ele conhecia esse homem era do Rio de Janeiro me parece que já tinha feito aliá e etc e ele nem tinha combinado antes mas falou Rav Binyamini é claro que se lembrava dele ele falou eu estava aqui fazendo um passeio por Israel com meus familiares com os meus filhos netos não sei se tinha também bisnetos e eu falei pra eles esse homem não tem a ver com Rabat ou com Rav Binyamini em especial mas ele conheceu o Rav Binyamini eu fui e estudou e etc falei eu preciso mostrar pros meus descendentes a pessoa que graças a ele eu estou dentro do judaísmo até os dias de hoje todos aqueles que estavam no ônibus eram famílias religiosas seus filhos seus netos alunos de estivar etc mas como tudo isso começou e esse homem falou eu quero mostrar a eles como tudo isso começou quem é a pessoa responsável por isso que foi graças a esse homem que eu me mantive no judaísmo e graças a isso veio eu sou o pai desse bonito clã e etc e quando eu escutei isso eu realmente a questão de a questão de seis anos atrás quando também tivemos o bar mitzvah do meu filho Cassula aqui em Israel e também houve um passeio por Israel e etc e eu realmente achei que era isso importante então voltando nós também tínhamos um ônibus e falei olha eu acho que também é importante fazer o ônibus entrar em Farhabad isso não era uma atração turística mas algo impressionante que eu falava acho que é importante que meus filhos meus netos todos que estão aqui que eles possam pelo menos ver tirar uma fotografia ver essa pessoa esse homem tão especial que é o Rabin Amini que nós devemos tanto e tanto a ele mas isso que ele fez e atuou ele fez a custa de muito sacrifício sacrifícios pessoais sacrifícios familiares para vocês terem uma ideia parte do tempo que ele ficou no Brasil a sua família ficou em Israel sua esposa e seus filhos ficaram em Israel porque não havia instituições educacionais apropriadas onde os filhos as filhas o filho naquela idade estudassem no Brasil em Petrópolis que era um lugar separado isolado enfim então imaginem isso não não por um mês um ano dois anos ou mais o Rabin Amini sozinho a sua família em Israel os sacrifícios que esse homem fez para dedicar-se ao judaísmo para dedicar-se aos alunos aos discípulos e aqui nós temos um diferencial nós temos vários Rabinos que construíram instituições ergueram prédios que são verdadeiros monumentos ao judaísmo e prédios edifícios que estão até cheios e repletos de atividade e de pessoas e etc eu diria que diferente disso o Rabin Amini também tem uma obra monumental tem as instituições que ele fundou e a própria Yeshiva em Petrópolis que é um lugar pastoral e maravilhoso e etc um lugar onde é muito apropriado para a espiritualidade e quantas pessoas não se inspiraram lá e quantas pessoas não cresceram espiritualmente nesse lugar único mas mais do que isso eu diria que mais do que prédios mais do que edifícios mais do que filiais mais do que construções mais do que instituições o Rabin Amini construiu pessoas vidas e através dessas pessoas famílias essas pessoas formaram famílias baseadas nesses valores nesses ensinamentos ele deixou uma marca profunda em cada um dos seus alunos depois através da sua esposa também dona Arif através das alunas da outra instituição que eles fundaram juntos a Michlalá onde estudariam moças de forma paralela em Teresópolis enfim e essas moças muitas delas acabaram também se casando com alunos da Yeshiva enfim são casais que produzem coisas fabulosas no judaísmo particularmente no Brasil em outros lugares mas isso tudo o Rabin Amini fez à custa de muito sacrifício pessoal familiar às vezes até da sua saúde vida pessoal particular lentinho abrindo mão de tudo só se dedicando às pessoas aos alunos ao judaísmo há um dito famoso de mestres racídicos nossos que fala o seguinte no monte Sinai foi entregue a Torá mas o Beit HaMikdash o templo sagrado foi construído no monte Moriá em Israel não no deserto do Sinai e por que que Deus não escolheu construir o Beit HaMikdash o lugar mais sagrado no monte Sinai onde foi otorgada a Torá pelo contrário nós encontramos no texto bíblico que depois que a Torá foi entregue o monte Sinai se tornou um lugar comum enquanto Deus estava se revelando quando lá ninguém podia chegar perto quem tocasse quem tocasse no monte iria perecer instantaneamente mas depois se tornou um monte como todos nem se sabe exatamente qual é o seu lugar diferente disso o monte Moriá é o monte no qual foi construído o Beit HaMikdash por que? então explicam esses mestres sabe o que aconteceu no Haramoriá nesse monte Moriá lá foi o quase sacrifício de Itzhak a Keidat Itzhak quando Avraham foi com abnegação partiu para o sacrifício era quase um alto sacrifício levando seu filho ao martírio estava disposto a sacrificá-lo naquele lugar ele estava com a faca na mão sobre sua cabeça que da Itzhak diz nesse lugar de Messirut Nefesh onde houve sacrifício pelo judaísmo onde houve abnegação total dedicação total indo até as últimas consequências o alto sacrifício até o martírio nesse lugar merece ser construído o Beit HaMikdash o templo sagrado nós podemos dizer sobre as montanhas de Petrópolis onde se encontra a Yeshiva que ela combina as duas coisas na Yeshiva de Petrópolis era um lugar de muita Torá muita elevação muita espiritualidade e lá cresceram pessoas que se tornaram grandes e grandes ativistas que fazem coisas esplendorosas e maravilhosas pelo judaísmo mas as montanhas em Petrópolis não eram somente o Monte Sinai o lugar onde se encontra a Torá talvez tiveram esse mérito porque lá houve muito sacrifício como no Monte Moriá lá também família Binyamini em particular o Rabiniamini se dedicaram com tanta abnegação com tanto sacrifício durante tantos anos durante tantas décadas que isso traz uma Kdushah uma santidade especial e única para esse lugar eu acompanhei como falei o Rabiniamini e tentei várias vezes até acompanhei conhecia até os problemas da Yeshiva e tentava ajudá-lo e etc acompanhei o Rabiniamini diversas e diversas vezes no processo duro e difícil de matricular alunos para Yeshiva quando pais tinham receio de enviar alunos para Yeshiva o que seria dos filhos e o que daria nisso e como seria a formação mas nós vivemos numa geração onde os jovens buscam as coisas buscam conteúdo buscam significado ou buscam a verdade e houveram alguns jovens até que quando os pais não consentiam não queriam que fossem para Yeshiva eles pegaram ônibus e foram sozinhos e isso aconteceu algumas vezes e isso deixava os pais preocupados e etc eu nunca vou me esquecer de uma situação que nós tivemos onde um pai acabou chegando na Yeshiva acompanhado de juizado de menores porque um filho seu menor de idade foi por conta própria para Yeshiva ele não foi sequestrado ele não foi mas o garoto resolveu ir porque ele queria estudar Torá e essa cena foi tudo bem o goi do juizado ele chega na instituição embaixo bate entrou lá tem uma queixa que o filho foi lá e ele circula pela instituição e fica observando e vê os alunos e vê os jovens etc depois esse delegado do juizado dos menores ele se vira para o pai e diz para ele meu senhor você sabe você sabe que casos eu trato jovens que estão metidos em drogas com traficantes ou com coisas piores e crimes e criminosos e envolvido aqui eu estou vendo uma educação primorosa maravilhosa tomara que todos os jovens no país no mundo fossem assim recebessem essa educação isso o delegado goi do juizado de menores diz para o pai tudo bem seu filho é de menor você quer trazê-lo de volta para casa tudo bem vamos levá-lo trazê-lo mas eu lamento lhe dizer acho que o senhor está tomando passo a decisão errada porque do que eu vi percebi olha que eu entendo de jovens e de problemas de jovens esse lugar aqui é um lugar maravilhoso não há coisa melhor para educação e formação de jovens nossos na atualidade do que um lugar como esse a gente vê estampado na cara dos garotos e etc tentando ajudar o Robin a menina em suas andanças acompanhei ele às vezes em visita para angariar fundos às vezes para matricular jovens e às vezes eu ficava eu ficava constrangido às vezes ficava indignado e sofria de ver os desaforos que o Rabiniamine escutava e eu conhecia o Rabiniamine e falei puxa uma pessoa santa como essa sagrada tão elevada tem que ouvir coisas desse tipo eu diria talvez que talvez a Yeshiva nunca teve um mega patrocinador ou alguns etc eu vi o Rabiniamine sempre numa constante era era tostão por tostão aqui ali às vezes parecia como uma luta da sobrevivência da Yeshiva mas por que que precisava ser assim ou por que que talvez isso não era tão apreciado ou sei lá será que faltava marketing mas o Rabiniamine não era uma pessoa de marketing de vitrine nem de maquiagem era uma pessoa autêntica uma pessoa tão verdadeira tão cheia de conteúdo e às vezes isso até dificultava porque era uma pessoa tão correta tão íntegra não era uma pessoa que dizia alguma coisa pensando outra ou embelezava adoçava a pílula não era sem ser rude mas era uma pessoa muito direta correta íntegra sincera só que o nosso mundo de hoje não está acostumado com isso e nem sempre está preparado para tudo isso mas então nós vemos que essa trajetória por meio o quanto de sacrifício o quanto de esforço empenho exigiu dele quantos dissabores quantos obstáculos ele tinha que enfrentar e nós como alunos mais próximos participamos disso vivemos isso acompanhamos tentamos de várias formas ajudar que não era uma tarefa fácil mas para o Rabin Amin uma missão sagrada e a gente via em tudo o que ele fazia a sua forma de rezar no seu estudo da Torá ou quando ele ensinava a Torá dava suas aulas com cuidado e esmero que ele cumpria as mitzvot a irat chamayim o temor a Deus temor aos céus que ele expressava na sua conduta em todos os detalhes em toda a sua forma de proceder o Rabin Amin era com um relógio a hora das tefilot das orações sempre sabia 10, 15 minutos ele está antes de começar já se preparando e num minuto iniciava a reza a pontualidade mas em termos de respeito respeito pela causa do que estava se tratando isso ele nos transmitia o quanto nós devemos tratar o judaísmo com seriedade com responsabilidade os valores os princípios e todos que passaram pela Eshiva todos que estiveram próximos ao Rabin Amin ele nos ensinou amor não sei se ele nos falava sobre amor mas ele nos ensinou amor amor a Shem o que significa amor a Shem o que significa amor a Torá ao judaísmo o que significa amor a Am Israel ao povo de Israel ele nos ensinou também amar a terra de Israel o Rabin Amin nos incentivou sempre fazer Mitzayim ir ajudar nós viajávamos todo domingo semanalmente ao Rio de Janeiro alguns iam para o clube hebraica outros iam para o clube Montsinay na Tijuca para colocar Tfilim eu tive o privilégio de ir nas várias escolas que existiam na época além de Barilã e Talmutorá Liesin Max Nordau Eliezer Steinberg enfim todos os tipos antes de Ipurim Chanukai nós marcávamos para ir visitar depois o primeiro mitzvotanko chamado tanque de mitzvot era uma perua combi que nós colocamos uns cartazes etc mas para ir e a gente divulgava antes de cada festa em todas as escolas no Rio de Janeiro ele nos incentivava a fazer isso eu conheci o Brasil através da Ishiva para falar a verdade todos os lugares que pode se imaginar na época Salvador Recife Belém Manaus Brasília depois mais para o sul Porto Alegre Curitiba mas também cidades do interior Erechim Ponta Grossa enfim na verdade eu não fiz turismo pelo Brasil mas eu conheci as comunidades judaicas no Brasil e o Rabino Benjamin foi o percursor de tudo isso naquela época só existia um único Beit Rabat em São Paulo numa casa alugada quem preparou o terreno para que houvessem no futuro Beit Rabat instituições do Rebe ou se fomentasse o judaísmo em todas essas cidades foi o trabalho do Rabin Amini enviando seus alunos ou nas festas Rosh Hashanah Yom Kippur eu nunca nunca passei em cinco anos nunca passei nenhum Rosh Hashanah Yom Kippur na Yeshiva porque sempre estava ou em Brasília ou em Belo Horizonte ou em Salvador etc Rosh Hashanah Yom Kippur nós íamos ajudar Yehudim em outras comunidades por orientação do Rebe seguindo o conselho do Rabin Amini então o percursor de todo o judaísmo no Brasil em todas as cidades não só isso há uma Braha o Rebe inclusive diz a Rabin Amini certa vez trouxeram os alunos prepararam e o Rabin Amini levou ao Rebe um mapa do Brasil onde lá estavam todas as cidades por onde nós passamos e mantínhamos contato e etc e o Rebe inclusive disse ao Rabin Amini naquela ocasião que de Petrópolis vocês possam se expandir para todo o Brasil e depois também para a Argentina para a América do Sul e outros países mais então quem preparou o terreno para que depois surgissem instituições nessas localidades nessas cidades e muitas vezes até os Rabinos responsáveis posteriormente eram alunos também da Estivá discípulos do Rabin Amini então esse é um trabalho talvez que não se fala tanto não foi tão divulgado mas como nós falamos são as fundações são as raízes e como o Rabin Amini nunca procurou fama e glamour ou elogios etc então isso podia passar de forma discreta mas seria uma grande injustiça se a gente não perpetuasse isso na memória na memória do judaísmo do Brasil que esse grande homem fez e produziu durante 50 anos dedicando sua vida consagrando seu tempo suas energias às vezes sacrificando sua vida pessoal sua família em prol do judaísmo no Brasil se dedicando a cada aluno cuidando de cada um como se fosse o seu próprio filho orientando encaminhando forjando o seu caráter formando sua personalidade e transmitindo valores princípios éticos morais religiosos judaicos e o Rabin Amini era uma pessoa que exigia de si próprio alguma coisa inimaginável ele nunca estava satisfeito consigo mesmo sempre achando podemos fazer mais devemos fazer mais eu me lembro aqui em Israel visitava o Rabin Amini várias vezes durante o ano em especial no dia do seu aniversário todos os anos procurava estar do lado dele ou dizer um lechaim ou desejar enfim para dizer a verdade nos últimos dois anos três anos depois que ele teve também um derrame cerebral então isso afetou um pouco o seu lado cognitivo o seu conhecimento às vezes ele nem ele nem sempre reconhecia todos e às vezes ficavam pasmos que às vezes próprios netos graças a Deus tem muitos netos em Israel ele não identificava não reconhecia mas alguns alunos de discípulos ele identificava e eu ficava impressionado como ele se lembrava de detalhes quando ele visitou a casa dos meus pais minha casa o andar a rua o endereço para se ter uma ideia chegou um momento quando o Rabin Amine já estava em Israel com seus 85 anos ou mais chegou um momento para mim sempre gostava era importante não só conversar com ele mas se aconselhar ouvir uma boa palavra mas chegou um momento que eu já tentava poupá-lo não queria eu achava que seria egoísta da minha parte expor os meus problemas queria poupá-lo já havia idade avançada às vezes estado de saúde etc então procurava conversar de outras coisas mas eu me recordo às vezes até por telefone quando falava com o Rabin Amine para se der uma ideia da sensibilidade em algumas ocasiões ele dizia eu percebo na sua voz se está com algum problema conte para mim compartilhe vamos juntos talvez procurar entendeu eu tentava às vezes dissimular o Rabin estou ligando para cumprimentar o Pesach o Shabbat etc ele percebia perceba na sua voz que eu acho que você está com algum problema compartilhe comigo vamos tentar falar imaginar como era a sua sensibilidade e sua dedicação a cada aluno a cada pessoa a cada discípulo etc ele exercia e não por técnicas havia um magnetismo pessoal mas simplesmente pelo modelo exemplo de vida por ser um modelo a sua influência acontecia era algo que fluía de forma natural principalmente para quem estava em busca de significado de conteúdo de verdade de coerência então essas pessoas mais do que mais do que qualquer um percebiam isso no Rabin Amine de uma forma única e o Rabin Amine me dizia depois que ele esteve em Israel nos últimos 13 anos um grupo de alunos vinha regularmente na sua casa uma vez por semana estudar com ele e ele me dizia eu não sei o que eles querem de mim eu só leio um texto com uma explicação aqui em Israel tem tantos Rabinos e eu não falo nenhuma novidade eu só estou lendo os textos clássicos leio e traduzo nada de especial eu não entendo porque que eles vêm aqui o que que eles querem o que que precisam sua humildade na sua modéstia mas nós sabíamos todos os alunos que aqui não era questão só do que o Rabino Bin Amine transmitia e falava mas a sua maneira de ser que é uma coisa única e mais uma vez eu conheci passei por várias estivoltas conheci vários mas uma conexão uma ligação tão profunda entre alunos e discípulos com o mestre com o Rabino Bin Amine e me contaram hoje mesmo de manhã eu fui fazer uma visita de consolo dos enlutados e me contaram que ontem à noite Mozaí Shabbat haviam lá alunos de Israel que foram alunos do Rabino Amine há mais de 60 anos hoje pessoas com mais de 75 anos que vieram confortar a família e perguntaram mas de onde espera e muitos deles nos últimos 50 anos talvez nem contato tiveram mas perguntaram me diga assim me contou o genro dele que ele até chegou a perguntar mas por que vocês vieram aqui porque aquilo que nós vimos nele nós nunca vamos nos esquecer aquilo que nós aprendemos dele ele era uma pessoa especialíssima diferente e etc por isso fizeram questão de viajar e vir para consolar a família etc e assim também todos os alunos mesmo aqueles estando em Israel mesmo quando o estado de saúde dele já era mais delicado como eu falei ele exigia tanto de si que no alto dos seus 85 anos ou mais quase 90 ele me falou quase já chegando aos 90 ele me disse certa vez olha se eu tivesse um pouco mais de forças agora eu acho que eu abriria uma nova instituição para brasileiros que estão em Israel mas ele sentia que a sua saúde já estava por demais debilitada e que fisicamente isso não seria possível mas imagine quem com 90 anos está pensando ainda abrir mais uma instituição e várias vezes nas últimas vezes ele me perguntava me dizia sabe eu acho será que fizemos o suficiente eu acho que não ainda poderia ter feito mais deveria ter feito mais eu dizia imagine Rabiniamini tudo que o senhor fez isso tem frutos e mais frutos e isso tem um impacto contínuo ininterrupto isso fica em gerações hoje nós já temos filhos netos dos alunos que eles próprios estão dentro das instituições mas ele sempre exigindo e cobrando mais de si mesmo de si próprio querendo fazer mais e mais e mais nos últimos um, dois anos já era mais difícil porque o seu estado de saúde já ficou mais abalado e etc mas algo egoísta da nossa parte que a gente sempre gostou de vê-lo e ouvi-lo e ouvir uma boa palavra uma brajá nas últimas visitas que fazia que tive a oportunidade de fazer a ele a última alguns meses atrás então simplesmente eu me sentava do lado dele e segurava sua mão segurava sua mão olhando pra ele e vendo seu semblante um semblante sagrado já não havia conversa diálogo mas um tipo de comunicação pra mim só o principal era sentir o calor da sua mão segurar a sua mão enfim um gigante um homem um homem de um valor incalculável de uma contribuição de uma contribuição indescritível para o judaísmo de forma geral o judaísmo do Brasil em particular temas recorrentes e quando ele foi avançando na idade depois de 90 anos nas conversas haviam alguns temas recorrentes o holocausto sempre voltava me parece que ele foi salvo no dia 1 do mês de Iar ele sempre me contava puxa que privilégio eu tive de ser mantido vivo mas será que eu retribuí a chama a Deus isso que ele me permitiu estar vivo será que eu fiz o suficiente na minha vida para isso então esse tema do holocausto era recorrente não havia uma conversa que nós tínhamos onde não se falava da Yeshiva de Petrópolis ele fundou várias instituições dirigiu várias mas a Yeshiva de Petrópolis e os seus alunos em todas as conversas era em torno disso que girava o conceito de Shlichut de missão a missão que o Rebbe lhe incumbiu inclusive para ele o maior tesouro que ele tinha o seu grande tesouro o seu grande patrimônio que ele mostrava para muitas pessoas era uma pasta uma pasta grossa que continha dezenas e dezenas mais de cem cartas escritas para o Rebbe as respostas e orientações que ele recebeu do Rebbe várias cartas e depois bilhetes etc manuscritos enfim isso era o tesouro que ele guardava e cada vez que visitava ele sempre estava com isso nas mãos trazia isso e no meio da conversa sempre abria e se lembrava de uma carta de uma resposta de um conselho que ele recebeu do Rebbe e quem sabe se aplicava alguma situação nossa enfim o Rabin Amin é uma pessoa que influenciou e impactou a vida de milhares de pessoas de forma direta essas milhares de pessoas criaram famílias famílias judaicas lindas famílias judaicas imbuídas de um valor de princípios que eles receberam do Rabin Amin e graças a isso essas famílias com essas milhares e milhares de vidas e de pessoas estão não só no caminho judaico mas também na dianteira fomentando divulgando propagando o judaísmo por isso na prática nós temos uma dívida nós discípulos alunos temos uma dívida moral impagável para o Rabin Amin devemos uma gratidão eterna o judaísmo do Brasil também tem um débito com o Rabin Amin que precisa ser apreciado valorizado por mais que ele nunca buscou isso mas nós devemos ter até a moral de saber destacar e valorizar esse trabalho maravilhoso que dá frutos até hoje e que graças a esse trabalho pioneiro esse trabalho esse trabalho corajoso de enfrentar todos obstáculos e dificuldades graças a isso o judaísmo do Brasil chegou onde chegou a isso nós devemos a ele uma gratidão eterna nós desejamos queremos expressar o nosso consolo nossos sentimentos para a família Binyamini em particular para a esposa do Rabin Amin do Narifka que Deus lhe conceda longa vida com muita saúde que ela tenha muito narra de todos seus filhos netos bisnetos de todos seus descendentes de suas alunas de todos nós todas as filhas do Rabin Amin desejar a eles que tenham somente somente boas notícias e alegrias que Deus os conforte e lhes mande consolo e nós de forma particular o que temos a dizer Rabin Amin muito obrigado por tudo por tudo que fez por nós que nos ensinou e que vai continuar nos inspirando e nos levando adiante que a gente tenha que a gente possa ter o mérito de ter alguma participação em perpetuar esses valores sagrados que ele nos ensinou quem viu o Rabin Amin no dia de Tisha B'Av no jejum de Tisha B'Av que marca a destruição do Beit Amigdash eu vi o Rabin Amin recitando Kinot lamentações no dia de Tisha B'Av eu nunca vi uma pessoa chorando na recitação de Kinot lamentando a destruição do Beit Amigdash há quase dois mil anos atrás como vi o Rabin Amin fazendo e conforme um colega e amigo meu um grande rabino em Israel falou na hora do enterro do Rabin Amin que ele nunca viu alguém que acreditava tanto na vinda de Mashiach como o Rabin Amin e o Rabin Amin muito antes desse assunto entrar em voga de ser propagado muitos anos antes disso muitas décadas o Rabin Amin sempre falou e ansiou e esperou e aguardou a vinda de Mashiach e transmitiu isso para nós também essa era a grande aspiração da vida dele então nós vamos pedir a Shem que a sua alma repouse em paz onde se encontra mas que muito em breve a Shem lhe dê o presente que ele tanto ansiava que mande Mashiach e o Beit Amigdash seja reconstruído e ele como parte dos Leviim já possa estar entoando os cânticos no Beit Amigdash e a gente possa se reencontrar com ele muito em breve com a chegada de Mashiach no terceiro Beit Amigdash e por enquanto mais uma vez Rabin Amini muito muito obrigado por tudo e aí oi 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 oi